E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 2, desse livro maravilhoso, Sexo e Destino. Só lembrando que, nesse primeiro capítulo, o André Luiz está se envolvendo com a equipe que vai trabalhar nesse caso. E ele foi apresentado ao Pedro Neves. O Pedro Neves é um pai da Beatriz. A Beatriz está para desencarnar de câncer. Ela tem 50 anos de idade. E o pai está no mundo espiritual. E ele desencarnou quando ela era criancinha. E quando ele desencarnou, deixou a esposa e mais três filhos. Dois meninos e ela, a Beatriz. Ele era um homem reconhecidamente como uma pessoa muito lúcida nas suas decisões. Era um camarada, assim, do bem. E isso lhe deu mérito para que ele, no mundo espiritual, continuasse trabalhando. A esposa ficou com grana e ela escolheu um segundo casamento, um homem ocioso. E que não só gastou a grana, como perturbou bastante a família no sentido das questões morais. E ele era um homem fiel. Acabou que ela também, por vingança, foi ser infiel. E os filhos ali foram criados sem critérios morais. E dois ficaram perdidos moralmente. E a Beatriz é a única que conseguiu se manter ligada ao pai, pelas vibrações morais. A mãe também desencarnou, mas está no mundo espiritual sem paradeiro. Ela está na ambiência daquelas que ela criou quando encarnada. E ele trabalha em nosso lar, é um trabalhador reconhecido, valoroso. E, por conta disso, ele adquire esse direito de acompanhar a filha agora nesse momento de desencarne. Mas ele está muito preocupado com as questões domésticas, com a questão familiar. Porque ela é casada e tem um filho. E está para desencarnar. Então, agora, o André Luiz, o livro começa propriamente agora. Porque o André Luiz acompanha ele, acompanha a equipe espiritual, para visitar a Beatriz, essa filha querida dele que está para desencarnar. E é a partir agora, do capítulo 2, dessa visita, que ele vai entender o quê? Todo a drama, a trama dessa família, porque são duas famílias. A questão desse livro, ela aborda, assim, duas famílias no Rio de Janeiro. E, aparentemente, não tem nada a ver uma com a outra. Exatamente. Em bairros diferentes, entendeu? Em trabalhos diferentes. Onde o filho de uma conhece a filha e o marido conhece alguém. Então, a pessoa conhece do familiar e a gente pensa que não tem nada a ver, né? Mora lá não sei aonde e aí, de repente, a pessoa está dentro da sua casa. Então, a pessoa fala do nada, só que o nada não existe, né? Isso. Não existe o nada. Exatamente. E aí, ele começa o capítulo 2 falando o seguinte. Repousava, dona Beatriz, no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito, porquanto, aos 47 anos de idade, mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia, ensimesmada, tristonha, fácil se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias, a lhe fluírem vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe, fixada no pensamento, a convicção do viajante que atingir o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. E aí, a gente vê que é um sinal de maturidade. E nós estudamos no livro Ação e Reação, naquela questão da desencarnação coletiva, que é um tema muito interessante, né? Em que havia um desastre aéreo e que, daquelas 14 pessoas, nem todos foram atendidos. Houve atendimento, mas a forma foi diferente. E uma das falas ali do livro é assim, o fato da pessoa nunca haver pensado sobre a própria desencarnação atrapalha a questão do socorro, né? Então, aqui ela está no leito de dor. O leito de dor é para reflexão. Ah, mas a pessoa pode sair daquilo? Pode sair, sim. Mas pode não sair daquela situação encarnada. Então, refletir sobre a própria possibilidade de desencarnar é uma forma de organizar a mente, né? É uma forma de um treinamento. E ela tem esse treinamento. Isso dá uma certa tranquilidade, apesar da situação dolorosa, né? Exatamente. Com quando tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília. E recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os alcocheteava um ao outro. Então, ela possuía a ideia da sobrevivência, da imortalidade, né? O que ela pensava no pai, não como se fosse uma figurinha que acabou, né? Mas alguém que continuava e ela acreditava que morrendo no corpo, né? O corpo desencarnando, ela poderia encontrá-lo, né? Na outra existência, na vida espiritual. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia um gradativo processo de inevitável separação. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque tem assim, já começa a haver uma saudade dos que vão ficar, né? Então, tem a questão de quem está indo e tem a questão de quem já foi, né? Tem a questão de quem está. E aí, nesse momento, o espírito vive, fica dividido. E é assim mesmo com a gente, não é, Berenice? A gente não fica. Às vezes, a pessoa vai mudar de local. Vamos colocar numa mudança, né? Dependendo da situação, mas sempre é assim. Por mais complicado que seja aquele lugar que eu vivo, sempre tem um vizinho, né? Ou alguma instituição, algum ponto em que eu me afeiçoo. E aí, eu sei que eu vou para uma outra situação, né? Natural da vida. Vai ter a mudança. Mas no meu coração, já não começa a bater uma saudade? Ah, eu não vou ver mais fulano todo dia, né? Fulano vai ficar... Será que vai ficar bem? Imagina aqui a mãe, né? E a esposa, pensando como é que eles vão se arrumar. Como é que a vida vai continuar? Então, ela sabe que o pai desencarnou, que ela pode encontrar com o pai, que é uma relação de afeto, né? Há um grande amor entre eles. Mas ela pensa também na situação do filho que vai ficar. E aí, ela fica pensando, pensando, refletindo. E aí, ela começa a dizer, né? E começa a dizer mentalmente que ela está calada. Mas é uma observação. E para o espírito, o fato de estar calado, não quer dizer que a gente esteja pensando. E como o pensamento é plástico, é criador, está lá Leão Deni, no livro Problemas do Seio e do Destino, colocando sobre essa questão do pensamento, né? Quando ele fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, a primeira frase é o pensamento é criador. Então, a gente cria. E é tão criador que a comitiva espiritual que está à nossa volta, né? Eles observam e nos conhecem pelos nossos pensamentos. Então, André Luiz fala. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia entre o esposo e o filho, né? E ela se reconhecia mesmo no processo de separação. No aposento acolhedor, que alguns enfeites estavam ali adornando, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Então, a gente observa que a Beatriz, né? Ela é uma doente, mas que está em um ambiente confortável, recebendo assistência, né? Ante o leito, encontrávamos Sisu do enfermeiro desencarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo, a conta de imensa estima, e apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico, que Dora Fante nos partilhará o serviço. Então, era o enfermeiro. Que enfermeiro era esse? Desencarnado. Olha que coisa interessante, gente. Para a gente pensar que, ao pé do leito, né? Daquele enfermo, daquela criatura que está ali, há um amigo espiritual. Há alguém com competência para cuidar dele. Então, a gente está aqui no Amaro, né? Que é um enfermeiro desencarnado que está cuidando da dona Beatriz. Embora ela, aparentemente, ali, ela esteja sozinha, né? Mas tem alguém cuidando, tem alguém cuidando dela, né? E aí, ele apresenta André Luiz, a gente vê que ninguém entra de qualquer jeito, em qualquer lugar, quer dizer, ele está no trabalho dele, ele está na visão dele, né? Ele está no movimento dele, e chega alguém estranho. Chega alguém estranho que se é apresentado pelo pai, já que o pai é conhecido, né? E aí, há uma saudação cordial, né? Neves pergunta assim, o irmão Félix veio hoje? E aí, o Amaro fala assim, como sempre. Então, ela tem, além do Amaro, que está cuidando ali como enfermeiro sempre, Félix, que é o irmão, o espírito, ele veio também para visitar, para fazer o trabalho que tinha que fazer. E é uma coisa constante. Então, a gente está vendo que a nossa Azulmira, ela está assistida espiritualmente também. Informei-me, então, de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista, socorrista, ligado ao Ministério da Regeneração e Nosso Lar. Olha os Ministérios e Nosso Lar. Então, tem o da Regeneração, não é? Tem o do Auxílio, tem o da Comunicação, tem o do Esclarecimento, tem o da União de Fina. São esses ministérios lá de Nosso Lar, né? Famoso, então, o irmão Félix dizia, famoso pela bondade e paciência, era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la através do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quanto mais o corpo enfraquece, mais o espírito fica focado para as questões espirituais. Então, no caso aqui, a dona Beatriz, ela estava com o corpo bem enfraquecido, a doença, sentindo dor. Quando a gente sente dor, com certeza, nossas resistências, elas começam a ser comprometidas mesmo, né? E aí, quando está com dor, o que eu quero? Eu quero me liberar da dor. E esse desejo de liberação da dor nos leva a sair do foco material para entrarmos no foco espiritual, né? Então, a dona Beatriz estava com muita dor, né? E tinha a sensibilidade mediúnica aumentada, né? Bem aumentada mesmo. E aí, André Luiz fala, Ó, os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos fechados, a doente, embora não assinalasse a presença do pai, lembrava a ternura do genitor, que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava encantada as horas da meninice. Reconstituindo na imaginação, as lembranças do berço, sentia-se nos braços do pai, a maneira de ave de regresso à penude do ninho. Olha que interessante. Na verdade, o pai estava ali. Ela não via, mas ela tinha um conjunto de percepções, um conjunto de lembranças, né? Que reafirmavam no coração dela, na mente dela, na sua emoção, a presença paterna. E o pai estava ali. Será que é só com ela que acontece? A gente, às vezes, num momento de dor, dor física ou dor moral, né? Em que a gente está ali paradinha, pensando, refletindo e tudo. Aí, às vezes, vem a lembrança, né? De um parente, amigo, ou de uma casa, amiga, ou de um aconchego, ou de alguém que nos deu, nos proporcionou, momento de consolação, momento de uma vida mais tranquila. E aí, às vezes, esse alguém já está desencarnado. E esse alguém está ali junto da gente. Fala, meu amigo, não desiste, não, continua. Isso vai passar. É só uma fase, né? É transitório. Então, são reconfortos, são momentos que a gente consegue viver. Que a gente consegue ter. Porque a misericórdia divina é prodigiosa. O consolador, o consolador, né? É prometido, está lá no Evangelho, capítulo 6, né? O Cristo Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né? Eu sou o médico das almas. Então, a gente, muitas vezes, a gente está só esperando o médico do corpo, que é muito útil. Mas, às vezes, o médico do corpo custa chegar, a condição de atendimento não é a melhor possível. Mas, o médico das almas, né? Os bons espíritos estarão sempre perto desde que a gente se predisponha a sair daquele estado de dor, né? A sair daquele estado de desequilíbrio, de inquietação. Então, naquele momento, ela lembrava dos momentos felizes com o pai. E o pai estava ali, né? Dona Beatriz chorava. Lágrimas de enternecimento inexprimível peroravam-lhe a face. E, sem que a boca anunciasse um enorme movimento, clamava intimamente com toda a alma. Pai, meu pai. E aí, André Luiz fala, Meditai, vós, que no mundo admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto compurente. Neves, então, vendo a lembrança da filha, cambaleou agoniado. E lacei-o contudo, disse André, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns momentos. Refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara, espalmou a mão na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. É interessante que a gente sempre vê o recurso da prece. O recurso da prece, porque ele ali, o que ele percebeu já que ele estava no Ministério do Auxílio? Olha a experiência do trabalho, né? A André Luiz e ele sabiam que naquele estado de comoção, o passe não seria eficiente para aliviar a dor, porque seria dor com dor, né? Então, André Luiz dá um toquezinho, como se está só cutucado, olha só, né? Não vai dar assim, né? O Neves entende a mensagem, ora, e naquele momento através da oração ele está na condição de dar o passe na sua filha. Que beleza, né? Exatamente. E até para que a gente agora visualize o que é orar, né? O efeito. Porque na hora que ele está orando, olha o que acontece no ambiente espiritual. E as chispas de luz, quase minúsculas, flamas, azuis, né? Saíam do tórax. E o tórax é essa região aqui em que está um chacra bem importante que é o chacra cardíaco, né? E está o laríngeo também, né? A se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo de energias calmantes. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem figurando-se nas vinte primaveras da experiência física entrou cautelosamente no quarto. Rentiou conosco sem perceber-nos de leve e tomou o pulso da enferma verificando as condições. Olha só. E quem era essa recém-chegada? A recém-chegada esboçou um gesto que reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo e munindo-se do recurso necessário, voltou à cabeceira da dona da casa aplicando-lhe uma injeção anestesiantes. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação continuando a descansar sem dormir. O concurso magnético de minutos antes insensibilizaram os centros nervosos. Quer dizer, a dor parou não foi com a injeção da morfina, não, né? Foi com o passe que o pai deu para ela, né? Exatamente. Quantas vezes nós mesmos espíritas que sabemos sobre isso, nós não usamos esse recurso da prece calmante, do passe, do auto-passe, dessa importância da gente muitas vezes remover essas energias, remover toda essa energia mesmo que está em torno de nós, né? Que causa desconforto, desequilíbrio, né? Exatamente. E quando a gente faz o próprio auto-passe, nós estamos ali remanejando, estamos manipulando, estamos fazendo esses mecanismos de nos aliviarmos mesmo, né? De conseguir recurso, né? Para o alívio, né? E aí a moça que entrou perfeitamente tranquila, né? Era... E aí a André Luiz Viló, que era uma enfermeira improvisada, retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, abriu ela, né? Um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, olha a André falando, acendeu um cigarro e passou a fumar distraídamente, dando a ideia de quem estava querendo fugir de si mesma. Neves olhou-a, deitando significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, indicando a discreda e informou-me, trata-se de Marina, contadora do meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido deles, desempenha funções de assistentes. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticenciosa. Imagine, voltou Neves a dizer, fumar aqui numa câmara de dor onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam uma inquietude íntima, manifestando ainda alguns sinais de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito, soprava para além da janela as baforadas cinzentas que lhe escabavam da boca. repartindo a própria tensão entre ela e Amaro, quem era o Amaro? Era o enfermeiro desencarnado, né? O nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. aproximei-me reverentemente da jovem no propósito de saber, de tomar um conhecimento dela, de colher as vibrações mais íntimas. E aí ele recuou assustado. E a gente vai saber do susto depois, Que susto é esse, né, Brice? Pois é, interessante que, olha, pode ninguém saber o que você está pensando, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, exato. Porque os espíritos estão ali sabendo e o que você pensa, você vai atrair os espíritos de acordo com aqueles pensamentos. Isso é uma coisa muito séria, mas que no nosso próximo programa nós falaremos sobre isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.